Fala galera, como é que cês tão? Cês tão bom? Ó ele aí ó Ó nós de novo aí, a gente já tô bem sumido aí com os vídeos por uns dias Mas foi só por uns dias só Agora nós estamos na ativa de novo Tô passando mal o dia aí, tem como nós Vamos gravar vídeo Mas agora nós estamos, graças a Deus, se quiser agora nós vamos bater Mas vocês veem a nossa faz arte Então pegando os cafezinhos aí, apanhando um pouco de café, graças a Deus Quase acabando, o poçante tá aqui ó Ó o velocímetro dele O poçante tá aí, nós estamos fazendo um serviço de leve Gente que trabalha sozinha, eu nem confio o cara Mas tá bom Agradecer pra Deus que nós estamos com saúde Mas ainda vão tocando a vida em frente né Tá bom poçante aqui O negócio é complicado A região aqui é muito forte de café galera A região aqui ela é 99,9% da região Que é toda café A região né E nós temos também aqui um Um lugar que é muito turístico, muito bonito Que é lá em cima Tá vendo lá em cima na Lá ó O pico da bandeira Pra quem já teve o prazer de vir por aqui Sabe o que eu tô falando, o que é o pico da bandeira Quem já teve o pico da bandeira Deixa eu ir pra nós aí no nosso vídeo E deixa nos comentários Eu fui o pico da bandeira Então gente é Nós estamos quase finalizando a ponte de café Graças a Deus Quase fechando e Só agradecer a Deus E agora Graças a Deus Eu melhorei de novo Melhorei E E vamos seguir né A nossa ponte agora até o final Graças a Deus Vamos chegar aqui Deixa eu parar um pouquinho aqui Que é meio perigoso Que anda muita gente Que é perigoso isso aqui galera Mas Deu certo Vamos descer devagarzinho aqui abaixo Olha o boçante aí Olha ele aí O que que vocês estão achando aí do Do nosso bicho Bacana O que vocês estão achando aí do nosso bicho O que vocês falam pra nós O que vocês estão achando aí do nosso bicho Acelera 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 Vai devagarzinho pra não dar acidente Olha aí galera A cada madeira que tem pra descer Vagarzinho pra não cometer acidente Que roda Muita gente fica fora Depois eu vou colocar no vídeo aí pro cêsinho O lugar onde O lugar onde eu tava trabalhando O que vocês estão achando aí O que é que é difícil Quase que eu bato o poçante O que é que eu bato o que éinho Acelera Acelera O que é que eu bato o que é O que é que eu bato o que é a lataria dele, que é a lata, lata o nosso traseiro com todos da frente, o nosso traseiro foi tirado, e foi feito uma carrocinha de madeira, para poder trabalhar com ele, para carregar um adubro, coisa assim, foi interpretado para isso ai, e tudo, a gente aproveitou mesmo ali, chassi, roda, motor, caixa, tudo mais de vieta que estão todos, então aqui, esse vidro que está na minha frente, que é vidro de colocar em porta, porta de casa, é, de porta de casa, então é, é uma adaptação perfeita, mas é um carro que as pessoas andam só na tradição, né, não é andado em asfalto, nem nada assim, mas é, só em tradição mesmo que andam, aí no, em relação a isso ai, não tem perigo, por causa da gente não andar em asfalto, mas é isso ai galera, estamos chegando em casa já, e vamos deixando, finalizando o nosso vídeo ai, mostrando vocês um pouquinho ai, da região aonde eu trabalho, o que eu vivo, e eu quero e vamos tocar vocês ai, essa, essa visão ai, ai que acontece, e com tudo com Deus, segue nós ai, fazendo o favor, dê que o like, para nós ai, para poder fortalecer o nosso canal, vamos embora, tchau, obrigado tchau